One Flat, completo para você! Apaixone-se pelo seu novo lar! O empreendimento proporciona conforto, comodidade, segurança, ótima localização e é repleto de conveniências. Flat para alugar a partir de um salário mínimo, 100% mobiliado e equipado. Como exclusividades, o One Flat oferece serviços de telefonia ilimitada, internet, TV por assinatura e muito mais. Para o seu bem-estar, o empreendimento conta com uma excelente academia localizada na cobertura, com estrutura moderna e vista privilegiada. One Flat, pronto para você morar! Venha conhecer! Praça Galpa Veloso 200, Centro, Pará de Minas, 37-3237-8000. Mais um empreendimento com a inovação Mendes Marinho!